Aproximadamente há 4 bilhões de anos se formou o sistema solar e neste longo tempo, milhares de espécies se desenvolveram em um planeta chamado Terra. A simbiose, palavra que explica a intrínseca ligação que temos com todas as formas de vida. Estamos ligados de corpo e alma a minúsculas bactérias que vivem dentro do nosso corpo, como também de minhocas que vivem embaixo da Terra e sem elas não existiria comida suficiente para todos. Deste modo, nosso corpo é nossa casa e nossa casa é nosso planeta. Por isso, temos que cuidar do nosso planeta como cuidamos de um filho, com amor e respeito. Temos que construir habitações que não destruam o meio ambiente e tragam conforto, lazer e segurança. Hoje, são muitas as técnicas sustentáveis que permitem uma maneira mais harmônica de vivência entre o homem e o planeta Terra. Painel solar fotovoltaico Painel solar fotovoltaico Banheiro seco compostável Forno solar Composteira e minhocário Círculo de bananeiras Captação da água de chuva Teto verde Aquecedor solar de água Biodigestor Cultivo de orgânicos Horta vertical Agora, vamos ver o que os habitantes do planeta Terra estão fazendo em suas cidades. Bebellimos Aquece em uma atividade whatever Right Aquece em uma at Interestingly Aquece em uma atividade Aquece em uma atividade aqui na Bahia é muito quente por causa do sol mas em compensação temos a maior usina de energia solar do Brasil hoje foi um dia muito especial estamos aqui com vocês nesse processo de integração de sociedade e ao dia que eu mais gostei o que eu mais achei legal de hoje foi a círculo de bananeiras sobre as placas solar eu gostei mais da van eu gostei de tudo foi muito interessante gostei das brincadeiras eu gostei de tudo gostei do teto verde gostei de saber sobre os cosméticos eu gostei aqui de bons jejus da Lapa eu gostei de tudo e do carro e da van também gostei da animação eu gostei de Gabi eu gostei de tudo foi muito animado eu gostei do minhocário gostei do teto verde alguém me leva embora por favor gostei do pessoal que são todos malucos dia mais top gostei da parte todo mundo pegou os acessórios e me vestiram eu gostei de tudo gostei da van de todos gostei da van eu gostei do tiozinho da Juliette aqui ó ae viva a natureza que se parte da dona rox da londana da riqueza e se parte da dona rox da londana da riqueza Te se espalha a conna viola, a colore de vitriola Te se espalha a conna gel, a colore de portagal Te se espalha a conna quadrucciola A la fina c'entra... Maria Nicola, bella, que te l'amata quase Que uma bella juvineta, te puteva morta Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola Maria Nicola, bella, que te l'amata quase Que uma bella juvineta, te puteva morta Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola Maria Nicola Maria Nicola Seve aí, meus rios, se l'amata Mãe a conna com a missão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL